Vamos resolver mais alguns problemas que incluam os conceitos que aprendemos nos últimos dois vídeos. Então, imaginemos que temos uma inequação 4x mais 3 menor do que menos 1. Vamos tentar encontrar todos os valores de x que verifiquem esta inequação. Portanto, a primeira coisa que gostaria de fazer é tirar daqui este 3. Vamos subtrair 3 em ambos os lados da equação. Assim, o lado esquerdo passa a ser 4x. Este 3 é eliminado e ficamos com um zero. Não há razão para alterarmos o sinal da inequação neste passo. Estamos só a somar e a subtrair em ambos os lados. Neste caso, a subtrair. Isto não altera a solução da inequação, desde que se subtraia o mesmo valor em ambos os lados. Temos menos 1 menos 3. Isto dá menos 4. Menos 1 menos 3 é igual a menos 4. De seguida, queremos dividir ambos os lados desta equação por 4. Vamos dividi-los, então. Não se esqueçam que, quando multiplicarem ou dividirem ambos os lados de uma inequação por um número positivo, a inequação não altera a sua solução. Portanto, o lado esquerdo é apenas x, x é menor do que menos 4, a dividir por 4, que dá menos 1. x é menor do que menos 1. Ou podemos escrever isto numa notação de intervalo. Todos os x de menos infinito até menos 1. Mas não incluímos o menos 1. Por isso, colocamos-lhe um parênteses reto, aberto. Vamos fazer um exercício um pouco mais difícil. Digamos que temos 5x é maior do que 8x mais 27. Vamos, então, começar por isolar o x do lado esquerdo. E a melhor forma de o fazer é subtrair 8x em ambos os lados. Subtraímos 8x em ambos os lados. O lado esquerdo torna-se 5x menos 8x, que dá menos 3x. E ainda ficamos com um sinal de maior. Estamos apenas a somar e a subtrair a mesma quantidade em ambos os lados. Este 8x é eliminado e ficamos apenas com 27. Então, temos menos 3x, que é maior do que 27. Agora, para transformar isto num x, temos de dividir ambos os lados por menos 3. Mas, lembrem-se, quando multiplicamos ou dividimos ambos os lados de uma inequação por um número negativo, temos de trocar o sinal da desigualdade. Por isso, se dividirmos ambos os lados por menos 3, dividimos os dois por menos 3, não nos podemos esquecer de trocar o sinal da inequação. Passará de um sinal de maior para um sinal de menor. Vou contar-vos a forma que tenho para me lembrar destes sinais. Este aqui, do lado esquerdo, parece maior. Este é o sinal de maior. Se observarmos bem na altura, escrevemos que ela é maior do que aquela altura, que é apenas um ponto. Não sei se isto vos confunda ou não. Este sinal é menor. Este ponto é menor do que a distância entre esta abertura. Foi assim que memorizei. Mas, enfim. Menos 3x sobre menos 3. Portanto, agora que dividimos ambos os lados por um número negativo, por menos 3, trocámos o sinal da inequação. Passa de maior para menor. Eliminámos os menos 3 do lado esquerdo. Ficámos com x, que é menor do que 27, sobre menos 3, que dá menos 9. Em notação de intervalo, será tudo entre menos infinito e menos 9, sem incluir o menos 9. Se quisermos construir uma reta numérica, fica assim. Aqui temos o menos 9, depois o menos 8, antes do menos 9, o menos 10. Começamos pelo menos 9, sem o incluir, pois aqui não temos um sinal de igual. E cobrimos tudo o que seja menor, até lá abaixo, até menos infinito. Vamos tentar fazer um problema agora mesmo difícil. Digamos que temos, deixem-me ver, menos 8x menos 5, a multiplicar por 4x mais 1, é maior ou igual a menos 1, mais 2 vezes 4x menos 3. Esta inequação pode parecer-vos um pouco assustadora, mas se simplificarmos passo a passo, verão que não é mais difícil do que outros problemas que já fizemos. Então, vamos simplificar. 8x menos... Vamos distribuir o menos 5. Vamos lá ver. 8x e, de seguida, distribuímos o menos 5. Assim, menos 5 a multiplicar por 4x é menos 20x. Menos 5. Menos 5 a multiplicar por 1 dá menos 5. E, de seguida, será maior ou igual a menos 1 mais 2 a multiplicar por 4x, que dá 8x, e 2 a multiplicar por menos 3, que dá menos 6. Agora, podemos juntar estes dois números. 8x menos 20x dá menos 12x, menos 5. É maior ou igual a... Podemos juntar estes números. Menos 1 menos 6 dá menos 7. De seguida, temos o mais 8x que nos sobrou do lado esquerdo. Agora, vamos colocar todas as parcelas com x do lado esquerdo. Portanto, vamos subtrair 8x em ambos os lados desta inequação. Vamos subtrair em ambos os lados. Estou a subtrair 8x. Do lado esquerdo, menos 12 menos 8 dá menos 20. Menos 20x menos 5. Mais uma vez, não há razão para alterarmos o sinal da desigualdade. Só estamos a simplificar, somando e subtraindo em ambos os lados. Do lado direito, eliminamos esta parte. 8x menos 8x, que dá 0. Ficamos, então, com menos 7. Agora, quero livrar-me aqui deste menos 5. Portanto, vamos adicionar o 5 a ambos os lados desta inequação. Adicionamos, assim, o 5 a cada lado. No lado esquerdo, ficamos apenas com o menos 20x. Estes números 5 eliminam-se. Não alterámos o sinal da desigualdade. A menos 7 mais 5 dá menos 2. Agora, chegamos a uma parte interessante. Temos menos 20x, que é maior ou igual a menos 2. Se isto fosse uma equação, teríamos de dividir ambos os lados por menos 20. Mas não nos podemos esquecer de que, quando multiplicamos ou dividimos ambos os lados de uma inequação por um número negativo, temos de trocar o sinal da desigualdade. Por isso, não se esqueçam de o fazer. Portanto, se dividirmos este lado por menos 20 e dividirmos o outro também por menos 20, temos de trocar o sinal da desigualdade. O sinal de maior ou igual tem de se tornar um sinal de menor ou igual. E, claro, estes dois eliminam-se e ficamos com o x, é menor ou igual a... Eliminamos os sinais negativos. Menos 2 sobre 20 é 1 sobre 10. Se escrevermos em forma de intervalo, o valor acima vai ficar 1 sobre 10. Reparem que o estamos a incluir, pois temos um sinal de igual, menor ou igual. Por isso, incluímos o 1 sobre 10. E vamos até ao menos infinito, tudo o que seja menor ou igual a 1 sobre 10. Esta é apenas outra forma de escrever isto. Só para nos divertirmos, vamos desenhar a reta numérica. Vamos desenhá-la mesmo aqui, assim. Aqui colocamos o zero, aqui o 1, o 1 sobre 10 pode ficar aqui, tudo o que seja menor ou igual a 1 sobre 10. Então vamos colocar um círculo a cheio sobre o 1 sobre 10 e cobrir tudo o que seja menor com uma semirreta. Se quiserem, podem experimentar com qualquer valor menor que 1 sobre 10 e confirmar que ele vai mesmo satisfazer esta inequação. Não falha.